Olá amigos, bora pra mais um vídeo e hoje a gente vai testar 400 tipos de marca texto Pra vocês terem uma ideia do efeito de todos e escolherem o melhor Eu fiz um vídeo bem rapidinho, estilo shorts, estilo heels, mostrando E muita gente gostou do de glitter e o em gel Mas eu quero ver com vocês qual o efeito de vocês, então a gente vai testar todos Vou dar um zoom aqui, zoom manual Vamos lá, eu escrevi aqui com uma caneta preta E aí eu vou passar por cima aqui e do lado o marca texto Então vamos começar com o apagável número 1, que é esse daqui Esse aqui nem existe mais pra comprar, eu acho Que é esse modelo gordinho aqui, cis luminiex Porque agora ele é uma versão bem slim Mas a função é a mesma, que é um lado é a ponta colorida E do outro lado uma ponta branca que apaga Então vou colocar aqui pra vocês, ó E aí é normal, gente Passou aqui, ó, vou colocar tanto em cima quanto do lado Passa e ele passa a ponta branca e ele apaga, ó O número 2, apagável número 2 é esse daqui, que é o Pilot Frixion Também é o marca texto apagável Só que ele não apaga com aquela ponta branca lá Ele tem essa borracha aqui que faz você apagar por fricção, né? Por calor Então ele apaga com a borracha ou chegando a tinta, essa tinta perto de uma fonte de calor Secador, chapinha, vela, qualquer coisa do tipo Passei aqui em cima Essa caneta, eu não devia ter usado essa caneta preta Porque agora tá passando e tá meio que manchando Mas vocês vão conseguir analisar também aqui do lado Que eu tô fazendo o teste, ó Passei, ele apagou normal E aí agora eu vou passar aqui também, ó Também apagou normal Aqui o que ficou foi a mancha da caneta preta mesmo Marca texto comum Eu vou usar esse aqui da Estabilo Boys Padrão Inclusive não manchou a caneta Seguimos com a voz quase acabando O de glitter Eu vou usar esse aqui da Molin E você tem que dar uma chacoalhadinha nele Assim, ele tem até uma esfera de metal Que é pra descer o glitter Esse eu vou dar um zoom a mais Senão vocês não vão enxergar Tá vendo que o glitter tá bem aparente mesmo Olha só Tá vendo? Eu vou mostrar de perto O glitter tá bem aparente E vamos lá Tinta líquida Eu vou usar esse daqui Que é o Cis Lumin Inc Tá vendo aqui, ó Que você mexe E ele é de tinta líquida Eu gosto de marca Bastante de marca desse desse tipo A Tris também tem um É, porque dá pra ver se o marca desse tá acabando ou não E eu sempre acho que ele rende bastante Eu vou passar aqui Não manchou também o texto, ó Só por enquanto só os apagáveis manchando, tá? Agora eu vou colocar o Enfita O Enfita eu já fiz aquele teste com vocês E ele assim, o custo-benefício dele não é bom Mas ele esteticamente, pra mim, ele é o mais bonito de todos Em gel Que é o que eu gosto de usar em bíblia, em código Pra mim é impecável Em gel Só que ele fica com esse aspecto de gizão de cera, né? Mas ele é bem macio Ele é assim, ó Retrátil E você pode girar até o final Que ele não vai fazer igual a base da boca rosa Ele não vai quebrar, tá? Você pode testar, girar Ele não vai fazer a base da boca rosa E o retrátil É esse daqui Da Tilibra Mas tem da Molin também Isso eu tô falando de marcas brasileiras Ó Que ele taca a pontinha ali pra fora Eu gosto também Eu acho que é É bem igual ao comum mesmo, tá? Só é retrátil Mas a textura é tudo igual ao do comum Tem lápis Esse aqui eu também gosto Pra quem vai usar em folha fina Bíblia, código e tal, ó Ele tem textura de lápis mesmo Tá vendo? Até o barulhinho, ó Parece que você tá colorindo Então às vezes Talvez você pode se incomodar De ter que ficar, sabe? Pintando a palavra Mas eu particularmente curto Marca texto flexível É esse daqui Da CIS CIS Luminiflex Esse daqui já tá até com a pontinha Meio manchada De tanto que eu já usei Ele deu uma leve manchadinha aqui Mas bem pouco Tá vendo? Eu gosto Porque a ponta Ó Você passa E ela afunda E aí ela parece Aquelas ponta pincel Eu gosto muito Eu curto E aí de duas pontas É esse daqui também Da CIS Pra CIS Dominando, né gente? É de um lado Eles tem a ponta chanfrada comum E do outro lado É uma ponta Que é canetinha assim E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Ó É Ai Mostrei Mostrei só a ponta normal Vou mostrar a canetinha agora Aí a canetinha Você pode usar Pra sublinhar palavras Assim Ou pra circular palavras Eu, por exemplo Quando eu tô fazendo leitura ativa Eu gosto bastante De circular assim, ó E aí pra não ficar injusto Com os marca-textos apagáveis Que manchou ali Muito por culpa da caneta E não do marca-texto Eu vou escrever aqui de novo Com uma outra caneta E volto com o marca-texto apagável Tá vendo? Agora não manchou, ó Tô passando mais vezes aqui Pra vocês verem por cima E agora aqui, ó Ele vai apagar toda a palavra aqui Normal E agora eu vou passar o Pilot Esse da Pilot Ele é a versão neon E olha a diferença de tom que ele tem Pro da CIS Tá? Ele é um amarelo mais fechado E aí, vamos lá Vou apagar ele Ele apaga assim, ó Você fazendo igual a borracha Ó, ele apaga normal Tá vendo? E é isso, gente Agora eu quero saber, ó Qual que vocês mais gostaram Eu vou colocar aqui Eu vou fazer um top pra mim Meu preferido Eu vou considerar Anotações normais Tá? Sem ser bíblia Sem sei lá o que Sem não sei o que lá Eu vou considerar Anotações normais Primeiro Então, vamos lá Anotações normais Meu preferido É o comum mesmo Depois Eu vou colocar o apagável Da Pilot Que eu uso bastante Número 3 Eu vou colocar o flexível Que eu uso muito 3 4 No retrátil 5 No de duas pontas 6 No tinta líquida 7 No glitter 8 No apagável líquido 9 No gel 10 No lápis E 11 No em fita Isso aqui seria o meu ranking Considerando anotações normais Considerando a minha bíblia E o meu código Que são folhas finas Ou se você vai usar no seu caderno Que é aquela folha micro fina Vamos lá no meu ranking Apagável Pilot Primeiro Segunda opção Em gel Terceira opção O lápis Quarta opção Em fita Quinta opção Apagável Sis Ou qualquer outra marca Que seja de tinta ali Sexta opção Comum Sétima opção Glitter Oitava tinta líquida Por último Não Aqui é Oitavo S Nono retrátil 10 O de duas pontas E 11 O flexível Porque o flexível A gente acaba apertando mais a ponta E as vezes pode manchar o verso da folha Então esse é o meu ranking Rank de folha fina Rank normal E assim gente Isso aqui não é nem considerando marca não tá É considerando o tipo Do marca texto Esquece marca É o tipo E agora eu quero ver com vocês Qual o ranking de vocês Pra gente Definir o que vocês mais gostaram Manda aí pra gente Nos comentários desse vídeo Comenta se você gostou Desse tipo de análise Aqui comparando vários tipos Do mesmo produto Porque se você gostou Aí eu venho comparando Outros tipos de produto Tipo cola Tipo corretivo Caneta E esse tipo de coisa Então se você gostou Comenta aqui É isso amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desculpa E novamente a voz Tá assim No talo né Não se esqueçam De deixar o like Aqui no vídeo Se inscrever no canal E comentem bastante aqui Pra me ajudar Isso incentiva muito O crescimento do canal Tá bom? Beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau